A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL Ela não vai me ver... Ela só está me ver... ela vai me ver... Todos nós estão aqui... Você puxou ver a minha peça? A gente fala aqui! Eu vou pular a é a Jikuna! Eu vou pular... Eu vou dar uma grande coisa... A gente vai ver o poço! Gente, você não vai me ver... Sim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto